Nos últimos dias, o presidente americano Donald Trump foi banido do Twitter. Banido para sempre. Ele, o presidente que fez do Twitter, sua plataforma nunca mais poderá usá-la. A razão, segundo o Twitter, não é só pelos tweets, não. Mas é porque Trump criou uma realidade paralela na qual a eleição presidencial foi fraudada e ele quer reverter o resultado à força. Dentro desse contexto, muitos dos seus tweets contribuem para a violência. Contribuíram até para uma insurreição que terminou com o Congresso Nacional invadido. Talvez vocês não tenham visto, mas esses manifestantes puseram até uma forca no lado do Congresso Nacional. E trumpistas, vários, tweetavam em Fork Mike Pence, que é o vice-presidente, enquanto o capitório estava sendo tomado. O Trump havia dito que Pence não fazia algo para reverter o resultado. Ele sequer podia. Pois é, quando a violência virou literal e aquela turma mobilizada por Trump de fato invadiu o Congresso, o Twitter primeiro o suspendeu por doze horas. Aí avaliou os primeiros tweets que ele publicou depois, considerou que o tom não era o mesmo, botou para fora de vez. Facebook e Instagram suspenderam Trump sem definição de data para voltar. Enquanto estiver presidente, não tem retorno. O Sindicato dos Funcionários do Google, que acabou de ser aberto, é um dos primeiros, aliás, sindicatos do Vale, que está pressionando a empresa a tirar o presidente de vez do Youtube. E não é só não, tá? Nessa hora, quando boa parte da direita começou a abrir contas no Parler, a rede social feita para a direita, o Google tirou o seu app da Play Store, que é onde estão os apps de Android. A Apple tirou da App Store dos iPhones. E, por fim, a Amazon expulsou o Parler dos seus servidores. Sem servidores, nem pela web dá para acessar. É possível que a rede não consiga mais voltar. É censura? Podem empresas privadas como Twitter e Facebook calar alguém? Devemos ficar confortáveis com a ideia de que duas ou três empresas muito grandes tenham o poder de, de certa forma, calar o presidente dos Estados Unidos? Eu sou Pedro Doria, editor do Meio. Você conhece o Meio? Gratuito, de segunda a sexta. Chega cedo no seu e-mail. Leitura rápida, tá? Só oito minutos. E o essencial para você compreender o dia. Assina lá. E este aqui? Este? Este? Este é o Ponto de Partida. Vamos começar do básico. É censura? E a resposta é depende. Depende de como entendemos a praça pública, o ambiente em que as conversas da sociedade sobre o que é de interesse público se dá. Em geral, quem tem poder de censura ou não é o Estado, não uma empresa privada. Não é difícil de entender. Censura numa democracia é quando o Estado proíbe um jornal, uma rádio, um escritor de levar uma informação a público, de passar uma determinada mensagem. Pode ser o governo, a justiça, o congresso, um braço. Não importa que braço do Estado. Mas se é o Estado, então é censura. Agora, aquele mesmo jornal, aquela rádio, aquele escritor, esses escolhem que mensagens levam ao público, quem entrevistam, ou quem querem que falem no seu espaço. São coisas diferentes. Ou seja, você não pode proibir que um ponto de vista circule. Isso é o Estado que tem poder de fazer. Mas você não pode obrigar alguém a fazer circular um ponto de vista específico. Não se aquela pessoa não quer. Tudo bem, vamos então complicar isso um pouco. Qual o papel das redes sociais? O que eu quero dizer é o seguinte. O Twitter é a praça pública? Ou o Twitter é como um jornal, como uma rádio, como um escritor, um veículo na praça pública. Hoje, consideramos Twitter, ou Face, ou Insta, ou Youtube, Twitch, veículos na praça pública. Tipo, a gente considera mesmo. É como nos tratamos do ponto de vista legal. A gente pode mudar nosso ponto de vista. Podemos decidir que são a própria praça pública no mundo digital, o próprio espaço onde temos nossos debates hoje em dia. Se o Twitter não é um veículo, se ele é a própria praça pública, aí houve censura. Só que, nesse caso, se pensamos assim, aí a gente tem de mudar tudo. Porque a praça pública é necessariamente pública, pertence a todos nós. Nesse caso, essas empresas gigantes digitais perdem por completo autonomia sobre seu espaço virtual e devem ser encaradas como concessionárias privadas de um serviço público. Não podem ter autonomia sobre o que algoritmos usam. Sobre como distribuem as informações que circulam e quais as regras de quem entra e quem sai. Essas regras têm de ser estabelecidas por parlamentos e congressos e serão necessariamente distintas em cada país. É outro modelo. Radicalmente diferente. Do jeito que vemos nós hoje não houve censura. E isso nos leva a uma segunda pergunta. Mas, vem cá, essas empresas não têm poder demais? É poder demais, sim. Essas empresas têm o poder de calar o presidente dos Estados Unidos, de cercear seu acesso à população americana. Por completo, não. Agora Trump vai ter de passar pela imprensa para levar sua voz. O atalho digital direto desapareceu. No caso do Face, esse poder, por exemplo, está sozinho nas mãos de Mark Zuckerberg. É um poder extraordinário. É evidente que é um problema. Mas, vem cá, qual é a natureza desse problema? Devemos, então, transformar as redes sociais em concessionárias de serviço público? Vocês operam a praça pública? Talvez o problema seja outro. Talvez o problema é que são redes sociais de menos. Se houvesse mais redes, aí a coisa seria mais descentralizada e, na concorrência entre uma e outra, ninguém teria poder demais por ter juntado um grande número de seguidores numa rede só. Assim como ser banido de duas redes não ia querer dizer ser banido do mundo digital. O problema é que estamos olhando para um monopólio. Ou para um truste. Nesse sentido, Twitter ou Facebook podem decidir que Donald Trump não é bem-vindo. Mas é mais complicada a decisão de Google, Apple e Amazon que suspenderam juntas e, dessa forma, podem ter matado uma rede social inteira. Parler. Tinha gente lá dentro incitando crimes? Tinha. Também devia ter muita gente discutindo como atuar politicamente como oposição responsável. No ambiente em que o nosso problema é justamente falta de redes, a gente vai começar a proibir todas as outras? O que precisamos é de um ambiente de livre competição onde existem muitas redes sociais de médio porte, mais Twitters e nenhum Facebook com seu tamanho dominante como ele é. O problema, em essência, não é um debate sobre os direitos fundamentais do cidadão como o da garantia a sua liberdade de expressão. O problema é de regulação de mercado, de controle de monopólios. É um problema de antitruste. Evidentemente, um demagogo para ter o poder de impacto no ambiente de várias redes sociais médias teria muito mais dificuldades do que num em que o acesso é centralizado. Mas esses dois pontos não esgotam a questão toda. Porque nesse caso em particular de Donald Trump, e isso também vale para Jair Bolsonaro, há um último argumento sobre o qual nós temos de nos debruçar. É o paradoxo da tolerância de Karl Popper. Popper era um filósofo austríaco, judeu. Os pais dele eram muito amigos da família de Sigmund Freud. Seu livro mais importante se chama A Sociedade Aberta e Seus Inimigos. E ele, perdido numa nota de pé de página, ele fala desse paradoxo. A tolerância ilimitada leva ao desaparecimento da tolerância. As palavras são dele. Não insinuo que devemos sempre suprimir a expressão de filosofias intolerantes. Desde que possamos combatê-las com argumentos racionais e mantê-las em cheque frente à opinião pública, aí, nesse caso, suprimi-las seria certamente imprudente. Ou seja, deixa eu dar uma traduzida. Uma democracia deve permitir que toda sorte de ideias circulem, mas é sempre importante prestar atenção naquelas que são intolerantes. Quer dizer, naqueles que acham que um grupo deveria ser excluído pelo que pensa, por sua etnia, por algum outro critério. Podem pensar e falar o que quiserem. Mas tem de haver um limite. Se não é possível mais combater com argumentos, se aquele conjunto intolerante começa a crescer, aí é preciso dobrar a atenção. Deixa eu voltar aqui para as palavras do Popper, tá? Aspas. Pode ser que eles não estejam preparados para nos encontrar nos níveis dos argumentos racionais, ao começar por criticar todos os argumentos e proibindo seus seguidores de ouvir argumentos racionais, porque são enganadores, e ensiná-los a responder aos argumentos com punhos ou pistolas. Devemos, então, reservar em nome da tolerância o direito de não tolerar o intolerante. Gente, Karl Popper era um judeu austríaco que assistiu à ascensão do Terceiro Reich. É daí que vem o paradoxo da tolerância. O momento em que uma sociedade tolerante não deve tolerar quem é intolerante. Que é o momento em que o argumento para de funcionar e começa a vir uma resposta com violência. Como é que uma seita intolerante proíbe seus seguidores de ouvirem contra-argumentos? Ora, dizendo que a imprensa mente, a ciência mente, as universidades mentem, os artistas mentem, os lugares de onde vem conhecimento e sabedoria na sociedade mentem. Substituem, então, esse conhecimento para uma realidade cada vez mais complexa e mentirosa. Pode ser um mundo onde os verdadeiros poderosos são os capitalistas judeus. Pode ser um mundo em que os verdadeiros poderosos são os globalistas, satanistas, pedófilos do que o anon. Pode ser um mundo em que os verdadeiros poderosos sejam os globalistas, marxistas, culturais, tecnobilionários de Olavo de Carvalho. Há um mundo paralelo e inexistente. Pois é. Nos Estados Unidos, na última quarta-feira, esse ponto chegou ao ápice. Com violência, a Turba invadiu o Capitólio para impedir que a eleição presidencial fosse homologada. Esse é um fenômeno raríssimo na história. Aconteceu nos anos 30 do século passado. Está acontecendo agora. Um movimento político que substitui a realidade por uma mentira, adota a violência e tenta, de dentro da democracia, destruir a democracia. O que Donald Trump e Jair Bolsonaro e Mateus Salvini e Orban, Erdogan, Putin, todos eles representam, é exatamente isso. E Trump é o exemplo de Almanac. Terminou seu mandato questionando uma eleição. Seus questionamentos foram recusados legalmente pelos juízes que ele próprio indicou. Ou seja, usa direitos como o da livre expressão, da livre manifestação, da reunião para debates, para atacar instituições da democracia como eleições livres e um dos três poderes. Não tem nada de trivial o debate sobre como identificar onde ocorre o paradoxo da tolerância. Agora, vem cá. Se não estamos perante o exemplo perfeito, literal, então o que está acontecendo? Tchau. 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 Tchau.